O filme Midway, Batalha em Alto Mar, de 2019, retrata a batalha naval mais decisiva da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Midway, quando os americanos em desvantagem conseguiram vencer o Japão, após uma sucessão de erros dos japoneses. O filme não só retrata essa batalha, mas também os primeiros seis meses da Guerra do Pacífico, e visualmente é muito bem feito, mas a nível histórico, ele é péssimo. Ele possui tantos erros históricos que acabaram comprometendo a qualidade da obra e decepcionando o espectador entusiasta da Segunda Guerra Mundial. Historicamente falando, o filme é muito decepcionante. Mas o objetivo desse vídeo não é fazer uma crítica ou uma resenha dele, mas sim analisar as cenas e identificar os seus erros e acertos históricos. Portanto, não farei crítica sobre a atuação ou sobre a direção da obra, e não direi se o filme é bom ou ruim. Vou me concentrar apenas nos aspectos históricos que o filme tem a oferecer. Se você ainda não viu esse filme, fica um alerta para spoilers. Mas se você ainda não viu e quiser continuar, não tem problema, já que esse vídeo está recheado de história e curiosidade sobre a Batalha de Midway. Mas antes, não se esqueça do like para ajudar no crescimento do canal. Primeiramente, vamos falar dos acertos desse filme, que são muito louváveis. Por se tratar de fatos muito específicos, é impressionante como a direção conseguiu trazer à tela do cinema pequenos feitos heróicos de pilotos, ou até mesmo pequenos acontecimentos que são pouco conhecidos. Primeiro, vamos falar do ponto mais forte do filme, o figurino. Muitos personagens ficaram idênticos às personalidades reais que estavam na batalha. A produção caprichou na escolha do elenco, e os uniformes ficaram excelentes. Esse filme é uma arte para os olhos de qualquer entusiasta da Segunda Guerra Mundial. Aliás, o filme traz muitos personagens que realmente existiram. A cena do Dixon e Miller em seu Doubtless durante o ataque a Pearl Harbor é verídica e bem documentada na página 19 do livro O Sobrevivente do Pacífico, de George Blomberg. No entanto, não há fontes que confirmam que ele tenha abatido um zero, como mostrado no filme. A morte de Willie West durante uma decolagem mal-sucedida também aconteceu. O acidente de Eugene Lindsay, dias antes da Batalha de Midori, que o feriu gravemente. O ferimento de Wade McCluskey por um zero durante os combates, o que o incapacitou de atacar o Hyrule. George Gay, que foi abatido e caiu no mar, onde conseguiria ver os porta-aviões japoneses serem destruídos minutos depois. Todos esses acontecimentos não são enfeites do filme, mas sim histórias verdadeiras e que foram fielmente apresentadas. Agora vamos para os fatos. No dia 1º de fevereiro de 1942, poucos meses após o ataque a Pearl Harbor, os americanos atacaram as Ilhas Marshall, com o objetivo de aumentar a moral dos americanos, já que mostrariam que estavam atacando o Japão. O filme nos mostra uma cena desse evento, onde 5 aeronaves G3M atacaram o USS Enterprise nesse dia. Todas as bombas caíram no mar, e as anti-aéreas do porta-aviões americano abriram fogo, mas estavam mirando nas aeronaves, e não no ponto futuro. Mas ainda assim conseguiram atingir um G3M, que virou seu avião em direção ao Enterprise. Foi quando Bruno Gaido correu para um Dauntless, e começou a atirar freneticamente nele. Essa cena do filme realmente aconteceu. A precisão histórica dessa cena é altíssima. As anti-aéreas errando os tiros, a quantidade de aeronaves, e a forma como ela caiu, quase acertando o navio e destruindo metade do Dauntless. Todos esses acontecimentos são muito bem documentados na página 70 do livro Sobrevivente do Pacífico. Essa cena também é capa do livro Early Pacific Raids, da incrível editora Osprey. Outro fato muito bem explorado no filme, é a ineficiência do torpedo Mark 13 americano. Na mesma cena do ataque às Ilhas Marshall, temos um Devastator lançando um torpedo e acertando um navio japonês. Mas ele não explode e se parte ao meio. Essa cena realmente aconteceu. Na verdade, aconteceu com muita frequência. Esse pouco confiável torpedo tendia a se afogar sozinho, a não explodir, costumava desviar do seu caminho ou mergulhar muito abaixo do nível ideal. O filme foi brilhante em detalhar os problemas do Mark 13. Outro fato interessante da obra, é a cena do Yamamoto se lamentando após o ataque do Liro. Eu fiz um vídeo falando sobre esse ataque na perspectiva japonesa, e nele falo da obsessão de Yamamoto na defesa de Tóquio, e que quando foi atacada, ele ficou realmente devastado. Não foi uma cena para dramatizar a situação, ela foi realmente muito bem representada. Partindo agora para a Batalha de Midway, durante o ataque dos aviões baseados em Midway, temos a cena de um B-26 americano se jogando contra o Akagi. Essa cena é verdadeira, e relatada no livro Midway, de Fuchida Mitsu, na página 171. A cena de Nakamura tentando salvar o navio após os ataques, é muito bem representada. Ele realmente se recusou a se salvar, e não queria abandonar o seu navio. Mas acabou sendo convencido, e o filme retrata muito bem essa cena. Outro fato interessante apresentado, foi a intuição de Wade McCluskey, ao decidir seguir aquele Destroyer, no qual conseguiria alcançar a frota. Isso realmente aconteceu, e foi um fotão muito decisivo para a vitória americana. Não foi uma ação heróica inventada no roteiro para enfeitar o filme, mas sim uma cena verdadeira. E a cena final do filme, onde Best decide jogar sua bomba em cima do sol no convés, aquela foi exatamente a região onde o hírio foi atingido. No entanto, não foi daquele jeito romantizado como apresentado no filme. Como podemos ver, esse filme retrata fielmente a história dos homens que lutaram em Midway. Não são apenas cenas que foram feitas para deixarem a obra mais bonita, mas são histórias reais. No entanto, será que o filme com muitos acertos pode ser tão ruim historicamente? E eu digo que sim. Se Midway Batalha em Alto Mar está recheado de acertos históricos e muito bem precisos, o filme tem muito mais erros do que acertos, e podem acreditar. O primeiro deles não é o erro histórico, mas sim a forma de como o filme foi feito. A obra tem 2 horas e 18 minutos, e não falam apenas da Batalha de Midway, mas sim de muitos eventos da Guerra do Pacífico no início de 42, como o ataque a Pearl Harbor, o ataque às Ilhas Marshall, o ataque do Liro, a Batalha do Mar de Coral, para finalmente chegarem até Midway. Em apenas 2 horas, o filme tentou cobrir tantos eventos, que acabou falhando em representar todos os acontecimentos apresentados, principalmente a Batalha de Midway, que ficou muito mal representada. O filme é todo feito com CGI, portanto, eles deveriam apresentar todas as aeronaves de forma realista, e até fizeram, mas com um grave erro histórico. Na cena dos Dauntlers em Pearl Harbor, e no ataque às Ilhas Marshall, vemos as aeronaves americanas com o seguinte padrão de pintura. No entanto, essa pintura foi introduzida apenas em meados de maio de 42. Antes disso, a pintura usada tinha um círculo vermelho dentro da estrela americana, e o leme era pintado com listras brancas e vermelhas. Como que a produção foi capaz de errar a pintura das aeronaves? Durante a cena do ataque do Little, as aeronaves são encontradas com a pintura correta. No entanto, colocaram o B-25 errado no filme. A aeronave que atacou o Tóquio foi um B-25B, e como podemos ver, aqui temos um B-25J, onde podemos identificar a diferença por conta da posição da torre. O próximo erro é bem estranho. Aqui está uma fotografia das Ilhas Marshall, e esta é a representação dessas Ilhas no filme. É curioso como a produção decidiu transformar os Atois em um continente montanhoso no meio do Pacífico. Agora temos o estranho caso dos porta-aviões japoneses. Como podemos ver a seguir, os porta-aviões que entraram em ação em Midway foram o Akaki, o Kaga, o Hiryu e o Soryu. E entre eles, apenas o Akabi e o Hiryu possuem a Ilha a bom bordo. No entanto, no filme, o Kaga está com ela a bom bordo, e não a este bordo. Apesar disso, lateralmente o visual do porta-aviões está correto. Já o Soryu, que mal apareceu no filme, na verdade é o Hiryu. E podemos perceber a diferença por conta da posição da Ilha. No Soryu, a Ilha fica mais à frente. Já no Hiryu, fica exatamente no meio. A produção não prestou atenção na individualidade de cada porta-aviões, e praticamente os padronizou. Não me entendam errado. Eu não estou dizendo que o filme é bom ou ruim, apenas porque o navio está com a torre de comando no lado errado. Estou apenas analisando as cenas e identificando seus erros e acertos. O próximo erro, acredito que poucos perceberam. O filme apresenta brevemente uma cena da Batalha do Mar de Coral. Nessa batalha, os americanos perderam o Lexington, da classe de mesmo nome, enquanto o Yorktown foi danificado por uma bomba. Os danos ao Yorktown foram muito bem representados no filme, uma única bomba que o atingiu bem no meio e penetrou o deck. No entanto, o navio que aparece afundado é da classe Yorktown, e não da classe Lexington. Talvez a produção não queria fazer um porta-aviões específico para aparecer em apenas 4 segundos de tela. Você notou esse erro? Escreva nos comentários. O próximo erro provavelmente passou despercebido por muita gente. Durante o ataque das aeronaves embarcadas em Midway, 4 bimotores B-26 armados com torpedos fizeram parte desse ataque, junto com alguns 4 bimotores B-17, que ficaram a cargo de realizar o bombardeio de nível. Contudo, no filme, temos mais de 4 aeronaves B-26 e armadas com bombas e não com torpedos. E não há um único B-17 nessa cena. Foi um grave erro cometido pela produção. Mudar o armamento, a função e a quantidade de aeronaves nesse ataque. Sobre a cena dos torpedeiros que atacaram a frota japonesa, existe um erro de cronologia. O primeiro grupo a atacar os porta-aviões japoneses foram os torpedeiros do Hornet, depois os do Enterprise, e por fim os torpedeiros do Yorktown. No entanto, no filme eles invertem isso, e os torpedeiros do Enterprise chegam primeiro, enquanto os do Yorktown nem aparecem no filme. As cenas desse filme são muito lindas, mas o fogo antiaéreo é muito exagerado. Na cena do bombardeio ao Akagi, temos toneladas de munição sendo gasto, e não conseguiram acertar nenhum dos 3 bombardeiros. Romantizaram tanto essa cena, que ficou muito mal feita. Dick Best esperando até o último momento para soltar a bomba, e em seguida, fugindo batendo a asa levemente na água. Essa cena é cinematograficamente linda, mas é mentira. E agora, provavelmente o maior erro do filme. Onde estão os F4F Wildcat? O filme não os mostra em nenhum momento. O filme retrata a batalha de Midway como um confronto zero versus Doubtless, o que não aconteceu. E aliás, esse Doubtless manobra tanto no filme, que os Wildcat nem eram necessários mesmo. O filme também tem outras cenas estranhas, como um B5N2 com armamento frontal, um SBD Doubtless explodindo toda a base de Taroa, com uma única bomba, um Zero gastando suas 20 milímetros em um piloto já caído, e também a curiosa cena em que aparecem cinco supercoraçados da classe Yamato, escondendo a frota japonesa. A fotografia do filme é lindíssima, mas nenhum efeito especial, por melhor que seja, pode substituir um bom roteiro. Como podemos ver, um filme recheado de acertos históricos, e que os retrata de forma muito precisa, conseguiu errar muito mais do que acertou. Alguns erros bobos, outros bem complicados de perdoar. Esse vídeo não tem como objetivo ser uma crítica positiva ou negativa do filme. O meu objetivo aqui foi somente apresentar os erros e acertos históricos. Se o título do filme fosse Enterprise, teria sido muito melhor, já que ele dá pouca atenção para os outros porta-aviões. As aeronaves do Yorktown, por exemplo, mal apareceram no filme. Inclusive, a cena do primeiro ataque ao Yorktown durou apenas dois segundos, e o segundo ataque nem apareceu. E a produção atolou tantos eventos na obra que acabaram abordando Midway apenas no final. É mais um filme sobre a participação do Enterprise no início da guerra do que sobre a batalha de Midway. Os acertos do filme não conseguiram cobrir o enorme número de erros históricos que foram apresentados. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e que tenham aprendido bastante sobre alguns detalhes sobre a batalha de Midway. E eu quero saber de vocês, o que acharam do filme? Escrevam nos comentários que eu leio todos eles. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E até a próxima.